Torta cremosa de liquidificador, um verdadeiro sucesso de dar água na boca. Vamos aprender? E no liquidificador nós vamos colocar aqui três ovos, tá pessoal? Do jeito como estamos fazendo, vamos acrescentar duas xícaras de leite. Vamos colocar também, juntamente com os ingredientes no liquidificador, uma colher de chá de sal e vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo. Do jeito como estamos fazendo. Agora nós vamos ligar e vamos deixar misturar tudo muito bem. E já vão dizendo de onde está nos assistindo para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de Jataizinho no Paraná e fico feliz em saber de onde você está nos assistindo. Que você possa compartilhar também com amigos e familiares para que eles possam ter acesso a nossa página e aprender a fazer as receitas que compartilhamos com você aqui. Agora é só despejar numa vasilha, tá? Do jeito como estamos fazendo, para rechar então a nossa torta. Veja como é simples e fácil. Não tem segredo. E pessoal, eu vou falar para você, fica super leve e deliciosa. Estamos colocando aqui um tomate picado em cubinhos, tá? Vamos colocar também um pimentão cortado, também bem fininho, tá? Cheiro verde a gosto, você coloca a quantidade que você desejar. Vamos colocar meia xícara de azeitona picada e vamos colocar uma xícara de milho verde sem a conserva. Do jeito como estamos fazendo, vamos colocar 150 gramas de mussarela picada em cubinhos. E agora é só mexer tudo muito bem. Veja como é simples e fácil. Eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso na sua casa. Quem comer da sua torta cremosa vai ficar de queixo caído porque é de dar água na boca. Veja, depois que você misturou aqui tudo muito bem, nós vamos colocar agora uma colher de sopa de fermento químico, tá? O fermento para bolo. Agora é só mexer até misturar o fermento em toda a nossa massa aqui. É muito simples e fácil e essa torta fica super leve, deliciosa, sustenta pra caramba. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. A criançada vai se apaixonar e os adultos também com essa delícia. Depois que você misturou tudo muito bem, agora a gente vai pegar aqui, tá? Vamos levar para uma forma untada e enfarinhada. A gente vai despejar então a massa da nossa torta sobre a forma. Da forma como estamos fazendo. Veja como é simples. Não tem segredo. É fácil mesmo para fazer e fica sensacional. Depois que você colocou aqui toda a massa dentro da forma, tá? Vamos dar uma leve esparramada com a colher para ficar bem uniforme aqui a nossa torta, tá? E agora a gente vai colocar requeijão cremoso para dar um toque todo especial e ficar cremosa então a nossa torta. Vai ficar sensacional. Gente, é de dar água na boca. Dá para você fazer um lanche com as crianças, fazer um piquenique com a família, servir para os amigos. Dá até para substituir aí um jantar se você assim preferir. Porque fica gostoso e super sustenta também. Olha só como é muito simples para fazer. Depois que você esparramou bem aqui o requeijão sobre a torta, nós vamos colocar então tomate cortado em rodelas, tá? Além de ficar muito gostoso, ainda vai ficar muito bonita então aqui a nossa torta. Veja como é fácil para fazer. Depois que você fez isso, vamos levar no forno pré-aquecido, tá? A 180 graus por 35 minutos. E aqui está então a nossa torta super deliciosa de liquidificador. Sensacional. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí na sua casa. Olha só que linda que ficou. E o cheirinho, gente do céu, é de dar água na boca. É sensacional. Que você possa fazer essa torta aí e deixar nos comentários o que você achou então desta receita, tá? Para que a gente possa saber aí a sua opinião sobre essa torta maravilhosa. Porque aqui em casa foi um sucesso. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.